11 horas 30 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News e a gente já volta nesse bloco com um recadinho da Equatorial aqui pra vocês, e olha, para assistir os melhores lances da Copa do Mundo, não pise na bola e fique ligado para evitar acidentes com energia elétrica. Se for preciso instalar ou fazer alguma manutenção na antena da sua casa para ter a melhor imagem dos jogos, chame um profissional e respeite a distância mínima de 3 metros da rede elétrica. A camisa da seleção não secou a tempo, gente, não use a parte de trás da geladeira para secá-la. Você sobrecarrega o aparelho, gasta mais energia e ainda pode levar um choque. E atenção na hora do gol, cuidado com a empolgação, não lance objetos na rede elétrica. Sempre que for manusear algum eletrodoméstico, não se desligue da sua segurança. Equatorial, por um futuro mais seguro todo dia. E olha, gente, a gente agora vai bater um papo aqui sobre uma audiência pública que será realizada amanhã pela Ordem dos Advogados do Brasil para debater os serviços ofertados pela BRK e a Equatorial aqui em Alagoas. Promevido pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento das Concessionárias Públicas da Ordem, o evento tem o objetivo de tirar dúvidas e cobrar a efetividade das obrigações contratuais, bem como o cumprimento das normas impostas a essas empresas. A gente conversa agora com o Wagner Soares, ele que é membro da Comissão de Fiscalização da OAB. Tira para a gente essas dúvidas a respeito dessa audiência que acontece amanhã. Wagner, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Uma audiência realmente muito oportuna, visto que o PROCON tem recebido cada vez mais reclamações a respeito dessas concessionárias, seja de energia ou de administração de água e distribuição de esgoto também aqui no nosso estado. De onde partiu a ideia, então, de fazer essa audiência? Bom dia. Bom dia, Paulane. Bom dia, telespectadores. A audiência, ela partiu da necessidade inicial, e aí é preciso destacar aqui, da iniciativa do presidente da OAB, doutor Wagner Paes, que diante de tantas reclamações em relação à má prestação de serviço, se viu na necessidade de criar uma comissão especial de fiscalização e acompanhamento das concessionárias de serviço público. Com a criação dessa comissão especial, foram praticadas várias, no caso, várias iniciativas para que pudéssemos ouvir a sociedade. Então, num primeiro momento, foi só o PROCON para colher informações sobre a prestação de serviço das concessionárias. diante dessas informações, em que foram constatadas as deficiências, achou-se que seria necessário e seria prudente também se ouvir a sociedade. E foi feita essa audiência, essa audiência pública que vai se realizar amanhã, juntamente com outros órgãos também. Vai ter a BRK, Equatorial, e junto com a BRK, vai ter a Arsal, que é a agência reguladora, a Sanama, a Sanema e dois entes também, no caso, o PROCON e também o Ministério Público Estadual. Estarão lá para ouvir as empresas, o que eles têm a falar sobre os serviços que estão sendo prestados, que na verdade é que a gente tem uma concessão compartilhada. Pois é, eu acho que é importante, né, Wagner, a gente explicar para o pessoal que nos assiste como funciona. A gente acompanhou a troca de administradoras dessas questões, tanto da distribuição de água e tratamento de esgoto, quanto da energia elétrica aqui do nosso estado, mas muita gente não sabe como é que funciona ainda. E elas, por exemplo, a BRK ainda tem ligação com a Casal, qual a participação de cada uma delas e a responsabilidade? É, essa concessão compartilhada, a Casal, ela ainda permanece com a atribuição, a competência de fazer a captação e o tratamento da água, que leva até a BRK. A BRK, por sua vez, deve fazer a distribuição dessa água e também a cobrança do serviço. Isso em relação à distribuição da água. Em relação ao saneamento, tem Casal, Sanama e Sanema e BRK, junto com Sanama e Sanema também pelo tratamento do esgoto. Enfim, essa concessão compartilhada, ela muitas vezes traz essa confusão na cabeça da sociedade que cobra, evidente, quem presta o serviço final, que é só a BRK. Mas, por outro lado, a sociedade tem o direito de exigir que os entes públicos e privados prestem um serviço de qualidade, uma prestação de serviço eficiente e que também seja cobrado um valor justo e um valor correto, que é também o outro objeto de reclamação também, que é o valor desse serviço. Então, vai ser uma oportunidade, e aí é bom ressaltar isso, a presença de todos lá, para que possa fazer esses questionamentos, entender como funciona o processo, para que essas empresas possam também, possam sentir a responsabilidade que ela tem, porque a gente está tratando com dois serviços essenciais. Com certeza. Que é o fornecimento de água e o fornecimento de energia elétrica, e o tratamento de esgoto também. Portanto, é de suma relevância a presença da sociedade para fazer essa cobrança, para trazer, inclusive, as suas experiências, porque todos nós, enquanto comissão, não conseguimos também avaliar quais são todas as demandas que a sociedade tem. Então, é muito importante. Espero que, não só essa, mas se for necessário, outras audiências públicas possam trazer, para que essas pessoas que estão lá, no caso, o Ministério Público, possam atuar dentro da sua competência, daquilo que for de resultado de ouvir as reclamações, o PROCON, a própria comissão para levar para a OAB, tomar as providências que achar necessário em relação a essas empresas. Enfim, é uma audiência em que você possa colher todos esses dados que são relevantes. Com certeza. E a gente tem aí a abertura da participação, então, de toda a sociedade civil também, não é isso? Eu queria que você pudesse explicar se precisa, ou se a sociedade precisa se cadastrar, fazer alguma inscrição para participar dessa audiência, ou é só chegar e ela vai ser realizada lá na sede da OAB mesmo, é isso? É. A audiência pública, ela vai ser realizada na sede da OAB, no bairro de Jacarecica, amanhã, dia 17, às 9h30. Não é necessário nenhum cadastramento. Basta se dirigir até a sede da OAB, que será encaminhada lá no local da audiência e poderá lá, inclusive, fazer as perguntas, se escrever após a exposição das concessionárias. Elas vão ter um prazo para poder fazer essa exposição e, em seguida, será aberto ao público, a toda a sociedade, a oportunidade de fazer esses questionamentos, as suas reclamações, trazer suas dúvidas, para que possamos, dentro desse diálogo, porque é preciso ressaltar também que muitas vezes na sociedade hoje a gente falta a abertura desse diálogo entre as partes, para que não seja através somente de serviço de atendimento ao consumidor, que já se nota que não é eficiente, ele não é eficiente para resolver a demanda. Então, é preciso que, através do diálogo entre todas as partes envolvidas, possa se chegar àquilo que todos nós desejamos, que é uma prestação de serviço público eficiente. Muito bem, eu queria que você pudesse também mencionar aqui para a gente quais são as principais reclamações, a gente percebe que é um trabalho integrado, afinal de contas, a gente está envolvendo essa comissão da UAB, o próprio PROCON, o Ministério Público, enfim, quais são as reclamações que vocês certamente já fizeram esse levantamento, as reclamações que mais encabeçam, as principais reclamações feitas pela sociedade? Eles reclamam da cobrança excessiva, reclamam também da forma como é feito o desligamento do serviço, eles reclamam de ameaças que são feitas, que são realizadas, ou então do corte abrupto do serviço. Então, essas duas demandas foram as que foram mais detectadas em relação à prestação do serviço, e também com relação ao valor que é cobrado, como eu ressaltei. O valor da prestação, aliás, o valor do serviço, muitas vezes ele vem num valor mínimo, depois esse valor aumenta de forma substancial e o consumidor fica sem saber até de que ponto aquilo aconteceu, ou seja, por que aquele aumento abrupto do serviço? As empresas, as concessionárias, elas dizem que há uma explicação para isso, dizem que há, então a gente quer ouvir que explicação é essa para esse aumento do serviço, porque como a gente hoje vive num momento muito relevante, que é essa mudança, a entrada da BRK está fazendo, prestando esse serviço, e aí é um momento que se verifica, por exemplo, o aumento dos preços, o aumento do serviço, e o consumidor, evidente que a gente está numa época em que tudo isso pesa no nosso orçamento, que é a água e a energia elétrica. É importante até para que a população possa entender também, Wagner, de que forma esse aumento ele é aprovado, porque ele não pode ser simplesmente, vai aumentar e a gente aumenta assim, não é, de forma deliberada, ele precisa passar por uma aprovação, dar as explicações do porquê do aumento e outra, o consumidor precisa saber que vai aumentar e saber o porquê que vai aumentar também, não é só assim, olha, vai aumentar e pronto, a gente precisa ser informado desse aumento também com antecedência até para que a gente possa se programar, fazer as economias que possam ser feitas para que tudo caiba no nosso orçamento, principalmente no momento difícil que a gente está passando economicamente, né? É sim, Paulone, mas isso é uma questão de suma relevância. A primeira coisa que deve ter na prestação de serviço público é a transparência. A transparência é realmente um fator essencial para que o consumidor, que inclusive é protegido, né, constitucionalmente, tem um próprio código específico, ele possa ter, além de uma prestação de serviço eficiente de qualidade, ele possa saber o que ele está sendo cobrado. Com relação aos reajustes e preços, a gente tem a agência reguladora, que é a Arsal. Exatamente. Cabe a Arsal avaliar o pleito, no caso da BRK, para decidir se é cabível um reajuste e de quanto é esse reajuste. Então, por isso que a Arsal vai estar presente na audiência pública para também prestar esclarecimentos, né? Com certeza. É, eu acredito que é preciso que a sociedade entenda que há uma divisão de competências entre várias, né, entre os entes públicos e privados na prestação de serviço. Você tem, começando pela Casal, que faz a captação e o tratamento, você leva até a BRK, que faz a distribuição dessa água e a cobrança. Você tem a agência reguladora, que faz a fiscalização, que também recebe os pleitos de reajuste, tá? E aí defere ou indefere. Você tem ainda a Sanama e a Sanema. É, bem complexo mesmo. É, que participa também do tratamento de esgoto e a Sanama e a Sanema, ela não atua só com a BRK, ela atua também com a Casal, né? Cada uma numa parte de Maceió, porque aqui são 13 municípios, Maceió e mais 12 municípios que a BRK atende. Então, é realmente, o nome fala, é uma concessão compartilhada. Exatamente. E quando não se concentra num agente só, né? E aí, muitas vezes, há o quê? Um joga para o outro a responsabilidade. É, aquela história é muito cacife para pouco índio, né? Muito obrigada, Wagner, pela tua participação aqui. Fica aí o convite, então, para quem nos assiste, né, Wagner? Amanhã, a partir das 9h30, toda a população pode e deve participar dessa reunião que será realizada lá na sede da UAB em Jacarecica. Wagner, muito obrigada. Obrigado, Pauline. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, daqui a pouco a gente volta com uma de mais informações para você.